Rapaziada, olha só essas novas configurações e funções que a gente que joga no console ou controle acabou de receber aqui no Fortnite nessa nova update. Mas calma lá, você que tá sem entender nada, não sabe pra que serve, não sabe como utiliza, assiste esse vídeo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas aqui, tá? Fala galera, beleza mano? Sejam todos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que quem fala com vocês é o Blunker. E rapaziada, se você hoje de manhã acordou, atualizou o seu Fortnite, tanto de PC quanto de console e foi nas opções de controle, bem provável que você tenha percebido que chegou duas novas opções que a gente pode tá alterando. Na verdade são mais funções do que opções ali dentro da aba de controle, tá rapaziada? E eu tô falando aí, cara, das duas opções, que são redefinir eixos da construção e a outra que é tempo de redefinição da câmera. Sim, a Epic Games acabou de fazer aqui na update 20.10 uma nova atualização com funções melhoradas pra console, rapaziada. Tanto console quanto controle. Se você utiliza controle no PC você vai ter essa função. E também, se você utiliza console, cara, pode ser qualquer console, pode ser o Playstation 4, o Xbox One, o Nintendo, você, cara, recebeu essas novas configurações de eixo de câmera aqui, tá? Mas você tá se perguntando, Blunker, pra que que serve essas funções de eixo aqui no meu Fortnite? Que que vai servir isso, cara? Que tipo de vantagem eu posso tirar utilizando essa função de eixo da câmera? Calma lá, rapaziada. Não sei se vocês sabem, mas de um tempo pra cá, a Epic Games começou a adicionar bastante coisa, mas bastante coisa mesmo, pra ajudar a rapaziada que joga no controle. Na temporada passada, a gente teve a implementação do giroscópio aqui dentro do Fortnite, que querendo ou não, mano, era uma paradinha que até ajudava mais ou menos ali, era mais uma coisa meio que teste mesmo pra quem jogava no console. E agora, cara, na nova temporada 2 do capítulo 3, a gente teve a implementação dessas novas duas opções. Mas afinal, cara, pra que que serve essas opções de eixo, rapaziada? Bom, eu testei essas opções, cara, eu dei uma estudada nelas e eu acabei descobrindo aqui, não precisei nem pesquisar muito a fundo a real função delas, tá? Basicamente, eu jogando ali, eu descobri pra que que serve. Rapaziada, é o seguinte, mano, basicamente na primeira opção, que é definir eixos da câmera, a gente vai ter três opções ali, tá? A gente vai ter a opção de horizontal, a opção vertical e a gente vai ter a opção de ambos, que no caso seria as duas. Mas pra que que serve isso, cara? Basicamente, rapaziada, quando você utiliza essa opção aqui dentro do seu controle, ele sempre vai reconfigurar a sua câmera. Tipo, você deixou a sua câmera lá embaixo, mano, e você precisa voltar a sua câmera pro centro, você vai apertar o botão que você vinculou com essa função e automaticamente a sua câmera, o seu personagem, vai ser redirecionado pra aquela parte. É uma função, cara, bastante interessante, que vale a pena você testar, tá? E a outra é o tempo de redefinição da câmera. Basicamente, aqui é quanto tempo vai demorar entre você apertar o botão e a função ser reconhecida dentro do seu Fortnite. Por padrão, é como é que você deixar em 0.6 segundos. E, cara, querendo ou não, é mais uma função pra console bastante interessante. Como eu falei, é uma função que ela vai te ajudar a você recentralizar a sua câmera, tá? Um exemplo, você tá fazendo free build, altas coisas, aparece o inimigo na sua frente e você, em vez de ter que pegar com o analógico e jogar a câmera no meio, você simplesmente aperta o botão que você vinculou pra cara você tá conseguindo ter mais facilidade na hora de voltar a sua câmera pro local correto, tá, rapaziada? Mano, se você quer saber como configura, como achar um botão pra isso e essas coisas, deixe bastante like nesse vídeo, que se vocês apoiarem bastante o próximo vídeo no canal, eu ensino a como você pode estar configurando da melhor maneira essa função de eixo da câmera. Então é isso, rapaziada. Basicamente, essa é a função, tá? Eu não acho que seja uma função tão, tão, tão relevante como a função, cara, que a gente recebeu lá de giroscópio, mas querendo ou não, é uma função nova pra console, cara. Tudo que chega pra console, a gente tem que, vamos colocar assim, agradecer, porque é muito difícil a Epic Games dar alguma atenção pra gente. Então, essas coisas que ela está fazendo, com certeza, cara, a gente vai considerar bastante, tá? Então é isso, rapaziada. Se vocês quiserem testar, testem aí, mano. E que nem eu falei, eu não vejo basicamente nenhuma função interessante nessas novas configurações que a gente colocou. Mas se vocês quiserem fazer o teste, uma parada nova, então fiquem à vontade. Então é isso, rapaziada. Se for o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir se você não se inscreveu, se inscreve e deixa o like. Lembrando, se esse vídeo tiver bastante repercussão, se vocês curtirem bastante, comentarem e pegarem bastante finalização, eu trago um vídeo aqui amanhã, cara, ensinando a como você pode estar configurando da maneira certa essa opção de eixo da cara, tá? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, utilizar o meu código de loja de itens. E é isso, família. Até a próxima e fui!